Tudo é espontâneo no Evangelho, em Jesus. Eu posso, tudo me é lícito. Eu tenho que ver se me convém, se não me convém, se me edifica, se não me edifica. Por isso não há regras. Por isso é que o Evangelho cava na gente o poço profundo da consciência. Porque o Evangelho é consciência. É a justiça que excede a dos escribas e fariseus, que era feita de regras e regras. A do Evangelho é feita de consciência, de entendimento, de justiça não escrita, de justiça pesada no caso do caso, no fato do fato, na hora da hora. Porque cada um é cada um, cada coisa é cada coisa. Cada momento é cada momento. Cada situação tem seu próprio peso e, portanto, precisa da sua própria pertinência. Do contrário, eu tratarei aquela situação de maneira injusta, iníqua.